O Santos esse ano se permitiu por conta da tabela, por não estar na Copa do Brasil, por não estar na Libertadores obviamente, e por jogar a Série B e o Paulista, se permitiu a subir fisicamente desde o começo da temporada. Porque se os outros clubes, por exemplo, pegam o Flamengo, o Palmeiras que tem o ano cheio, se faz isso agora, chega no meio do ano, metade do elenco nasceu. Então o Santos mesmo com o elenco envelhecido, por isso que eu acho que distoou um pouco nesse começo, porque ele já começou fisicamente muito acima dos outros. E o elenco é muito melhor do que o ano passado, esse elenco talvez nem cairia. Mas eu acho que contra a portuguesa, eu também entendo que deu uma queda, mas eu acho que a portuguesa, eu acho que dificilmente... Eu acho que vai oferecer pouca resistência. E só mais um detalhe, o Ruiz está certíssimo, o Santos melhorou muito fisicamente porque ele levou o Luiz Rosan, que é um ótimo fisiologista que trabalhou no São Paulo, fisioterapeuta há muitos anos. Então ele é uma ótima excelente contratação. É outro time, né? Mas é louco, né? Por exemplo, a gente tem o Juliano que se machucava no Corinthians, se machucou lá, se machucou contra o Palmeiras e não voltou até agora.